Feliz dia da manhã, 2022, a todos nós no Brasil Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu, nada se apagou Não, é impossível, eu não consigo viver sem você Volto e venha a ver, tudo em mim nos dou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, é quase morrer Venha me dizer, sorrindo, que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem no meu olhar, nada se alegrou Fico-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei que sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, é quase morrer Venha me dizer, sorrindo, que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, é quase morrer E viver assim, é quase morrer Venha me dizer, sorrindo, que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, é quase morrer Venha me dizer, sorrindo, que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Venha me dizer, est, sorrindo, que você brincou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E assim, é o pessoal Eu já não sei porque você quando você respondeu Amém.